Oi, eu sou a Gi, do blog Do Jeitinho da Gi. Hoje o vídeo é muito rápido, muito fácil e muito útil. Útil pra mim e útil pra você que gosta de artesanato ou gosta de costura e tem um monte de miudezas pra organizar e não sabe como fazer isso. Bom, uma das minhas metas pra 2015 é ser um pouquinho mais organizada. Então eu já tava tendo dificuldade em como organizar essas coisas porque tem muitos alfinetes, muitos botões e acaba ficando um aqui e outro lá e tava ficando uma bagunça. Até que meu pai deu a ideia de fazer uns potinhos que a gente coloca fixado na madeira então ele fica aqui embaixo, que serve perfeitamente pra guardar essas coisas. Uma pequena fratilharinha que eu tenho aqui atrás da minha bancada e deu super certo, é muito fácil, muito simples e vamos passo a passo. Bom, antes de começar a pregar os potinhos na nossa prateleira, a gente precisa dividir o espaço. Então eu usei a tampa mesmo, eu circulei pra saber mais ou menos aonde ia ficar e deixei um espaço de 4 ou 5 centímetros. Você tem que deixar um espaço porque depois quando você colocar os potinhos e for tirar não vai ter lugar pra ele virar e pra sair. Como eu fiz sozinha, eu não usei furadeira. Em vez da furadeira eu peguei um preguinho, um martelinho e preguei pra fazer o furinho. E depois com os furinhos feitos eu fiz o furinho também nas tampinhas. Eu vou usar parafusos e roelas. Então a montagem é o seguinte, você pega o parafuso, coloca uma roelinha em cima, coloca na tampinha furada, coloca no buraquinho da prateleira e só apertar com uma chavinha. É super simples, muito fácil e eu fiz isso em menos de 10 minutos. Se você for fazer essa prateleira pra guardar coisas maiores e um pouco mais pesadas, é legal que você use potes com tampas de um material melhor. Aqui eu usei de plástico porque, como eu disse pra vocês, é pra guardar coisas muito leves. Tchau, tchau. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é nova por aqui, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, aposto que você vai gostar de alguma coisa. Um beijo e até o próximo vídeo.